Devia morrer Caminhou, levando todo o meu mal Sem importar seu valor, palavras entregou De esperança e perdão Com paixão seguirei seus passos Quero ser sua testemunha Para levar seu abraço A quem sofrendo está Jesus, Ele tem compaixão pela humanidade A quem está perdido sim vai resgatar Ele entende tua necessidade Jesus, Ele tem compaixão se maltratado estás Se enfrentar a morte e chorar Ele vai Seu amor é eterno E com paixão vamos testemunhar Que voltará Que voltará Posso viver Porque Jesus tomou meu lugar Seu sangue derramou Seu poder me salvou Nova vida me deu Lá no céu está Preparando um lugar Pelo Espírito Santo Atenderei seu chamar Para cumprir a missão Com paixão seguirei seus passos Quero ser sua testemunha Quero ser sua testemunha Para levar seu abraço A quem sofrendo está Jesus, Ele tem compaixão pela humanidade A quem está perdido sim vai resgatar Ele entende tua necessidade Jesus, Ele tem compaixão se maltratado estás Se enfrentar a morte e chorar Ele vai Seu amor é eterno E com paixão vamos testemunhar E com paixão vamos testemunhar Jesus, Ele tem compaixão pela humanidade A quem está perdido sim vai resgatar Ele entende tua necessidade Jesus, Ele tem compaixão se maltratado estás Se enfrentar a morte e chorar Ele vai Seu amor é eterno E com paixão vamos testemunhar Que voltará 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 Obrigado.